Me abençoa a cara, Jumar, viu? Sai de perto de mim, eu saio bem de perto de mim, porque eu tenho nojo, nojo, cospe, cospe bandido, porque você tem o costume de fazer isso aí, agora eu digo e provo, viu? Faz questão, vai, vai, eu tô gravando ele a tua cara, imundo, viu? Imundo, você pra mim é um imundo, você não é nada não, você é um lixo, um lixo, é isso que você é, a minha aqui chorando, olha aí o lixo, olha aí o lixo aí, viu? A minha aqui chorando, olha aqui minha gente, isso aqui vai pra tudo quanto for blog ainda hoje, o pretém sim, Jéssica, tu vai sair meu vinho, tá aqui Jéssica chorando, não, é uma mulher, tá aqui por cor desse pefeitinho aqui, ó, tá aqui ó, a galeguinha dele, linda, tá aqui ó, vamos abrir a escola, ele não quer abrir, a gente vai abrir.